Bom pessoal, a gente vai começar aqui fazendo o nosso purêzinho, tá? Porque na nossa receita vai um purêzinho. E é bom vocês já ficarem atentos que esse purê você pode fazer numa escala maior ou menor, né? Menor não, essa aqui já é menor. Uma escala maior pra você fazer com um acompanhamento, tá? Aqui tem algumas batatas, são pequenas, acho que tem umas seis batatinhas pequenas. Cortei ao meio, vou colocar na nossa panela de pressão. Eu gosto de fazer na panela de pressão porque vai mais rápido. Mas você pode estar fazendo na panela comum. Aí eu coloquei um pouco de água ali pra cobrir as batatas e a gente vai deixar isso aí por cerca de cinco minutos depois da pressão. Cinco ou dez minutos. Certo? Aí agora a gente já vai começar a preparar o nosso molho. Pessoal, aqui a gente tá com as nossas salsichas, ó. Eu peguei sete salsichas, tá? Sete não, oito salsichas. E aí a gente vai dar uma cortadinha assim, ó, tá? Em todas elas. Depois que a gente cortar, a gente vai colocar ali numa vasilha e a gente vai cozinhar essa salsicha. Pra tirar esse excesso de tinta, né, que ela costuma ter. Certo? Agora a gente vai cozinhar até soltar um pouco da tinta, até tiver que erver, né? A gente vai colocar água. Bom, pessoal, já coloquei aqui no fogo. A gente vai deixar isso aqui ferver. Depois que tiver fervido, eu vou retornar pra gente poder colocar... a gente vai cortar ela pra gente colocar no nosso muro. Por enquanto, a gente vai agora passar pra outra panela ali pra gente já refogar as coisas e já ir adiantando. Tá? Então a gente vai pegar a nossa panela e refogar algumas coisas. Bom, a gente vai colocar um pouco de óleo aqui na panela. E aí a gente vai colocar a nossa cebola que está ralada. Bom, pessoal, aí a gente vai refogar a nossa cebola aqui. Vamos esperar ela dourar um pouco. Enquanto isso, nossa batata já está ali há uns 5 minutos e a nossa salsicha ainda está cozinhando aqui na água, certo? A gente faz isso pra gente economizar tempo, né? A nossa cebola está refogando aqui já, né? E aí eu vou colocar a ervilha. A gente vai colocar um pouquinho só de pimenta, que eu não gosto muito de pimenta, mas a pimenta é arroz, tá? Eu estou usando a pimenta calabresa de bom. Um pouquinho de orégano. E agora a gente vai mexer pra aqui. Vou colocar também um pouco de tempero pronto, desses prontos, tá? Eu uso aqui muito. Eu já tenho cebola, tem arroz, tem tudo aqui. Com um pouco. Você pode estar colocando sal também, né? Eu já coloco, parece que eu já tenho o alho. Vou misturar. Agora a gente vai colocar. O nosso... Nossos pratos de tomate, tá? Esperar mais um pouquinho. Vamos deixar isso aqui dar uma fervida antes. Porque aí assim a nossa fervida dá uma amolecida. Bom, pessoal, aqui já está refogado. Agora a gente vai colocar a nossa salsicha, que eu cortei em rodelinhas, tá? Vamos dar uma misturada legal aqui, né? Espera aí. Vamos colocar o nosso extrato de tomate. Tô usando esses aqui de caixinha. Você pode usar aqui, essa. Sachê, de potinho. Esse aqui de sachêzinho, eu vou usar três. Nossa batata já está quase pronta. Daqui a pouco eu vou desligar ela, para a gente poder fazer o nosso purê. Agora que a gente vai misturar bem, vamos esperar esse nosso molho aqui dar uma... Cozinhado. Então, pessoal, ó. Já está fervendo. Agora eu vou colocar um pouco de água, tá? Meio copo de água. Vou misturar aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de colorau e um pouquinho de açúcar. Vou pôr uma colher aqui de açúcar. E vou pôr meia colher de colorau. Vou misturar aqui, para dar uma corzinha e uma engrossada no nosso molho. Nossa batata eu vou desligar agora. E o nosso molho, a gente vai deixar ele ferver. Se achar que está muito bom, você pode pôr um pouquinho mais de água. Já está fervendo, ele já está bom. Tá? Agora a gente vai partir para o nosso purê. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Agora, esses buraquinhos, a gente vai preenchendo, ó. A gente pega o nosso pãozinho e vai preenchendo. A gente preenche pra não ficar... Aí, certo? Aí, agora, a gente vai colocar, novamente, a maionese. Vamos misturar. Um sachê desse aqui pequeno dá. No caso, aqui tem 200 gramas. Certo? Depois que a gente passar a nossa maionese, a gente vai passar ketchup. Tá? Pode fazer um ketchup caseiro, tem muitas receitas, né? Esse que eu tô usando é de sachê mesmo. A gente vai colocar mostarda. Precisa ser muita, não. Pouco. Se você gostar, você coloca a minha. Agora, a gente vai colocar o nosso purê. Agora, a gente vai dar uma espalhadinha. Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar a põe, ó. E agora a gente vai colocar o nosso morro E agora a gente vai colocar o nosso morro E agora a gente vai colocar o nosso morro Bom pessoal, agora por último a gente vai colocar o nosso mozzarela, tá? Eu fatiei aqui Se você quiser, você pode colocar batata palha também É opcional Agora eu só vou colocar um pouquinho de queijo parmesão em cima E vamos levar pra assar agora por 15 minutos Tirado o forno, ficou 10 minutos porque eu usei o forno alto Agora eu vou cortar aqui um pedacinho pra vocês verem o resultado Aí gente Essa é a nossa videoaula de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem em gostei Compartilhem o vídeo Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Grande abraço, até a nossa próxima aula Tchau Tchau